E música ao vivo toda sexta e sábado com violão e voz Pizzaria Zero Grau são 10 anos de tradição, hein? Fica ali em frente o Shopping Macapá, na Leopoldo Machado Pizzaria Zero Grau, delícias de pratos e massas, pratos italianos e delícias de pratos alacarte Quer ver? Mostra pra gente, Cris, aí na tela Pizzaria Zero Grau, a melhor de Macapá Pizzaria Zero Grau Legal, legal, tá aí então, meu beijo a toda a galera aí da Pizzaria Zero Grau Tem gente na linha, Rick, tem? Vamos lá, alô Alô Mais uma ligação na tarde de hoje, né, Drica? Vamos ver quem tá falando Eu falo com quem? Com a Jône Oi, Jône, qual é o seu bairro, Jône? Bairro Murocinho Bairro Murocinho, agora passaram mensagem daí, agora você conseguiu uma ligação Isso, eu tô decorada, primeira vez que eu tô participando Que legal, Jône, vocês moram aí perto de Fazendinha, né? Isso Um local privilegiado, com uma ventilação gostosa, né, Jône? Que legal, e você, Jône, também já foi no Beach Country? Já Já? Poucas vezes, mas já fui Mas gostou de lá, é claro, não é? Pouco e fez, tá legal E domingo agora tem Bruna e Trio, você também ligou pra querer ir pra lá? Não, querida, liguei mesmo só pra... Participar? E participar Olha, nós temos aqui cortesias, né, do Forró do Sítio, cortesias do Beach Country Club, Saudosa Maloca, cortesias para o cinema e também CDs Ah, eu quero o CD Você quer ganhar o CD da banda Tá Na Cara, olha É esse mesmo CD da banda Tá Na Cara, tá tudo de bom esse CD, né, já no ritmo do Pancadão também, né, Drica? Ritmo do Melody Melody e Pancadão, tem também os Pancadão aqui Do Pancadão, né? É, isso Na batida do som Pancadão, olha Tá Na Cara, na batida do som Pancadão Só sucessos Tá, só sucessos Você quer ganhar esse CD, Jane? Quero Então eu posso fazer uma pergunta pra você? Faça Vamos lá Uma pergunta bem fácil pra Jane, não é? Bem fácil mesmo Você gosta de esporte? Hum, pouquinho Pouquinho, né? Então vamos ver se você, se você prestar bem atenção, você vai acertar E Jane, qual foi o atleta que subiu no ponto mais alto do pódio em uma competição nacional? Qual foi esse atleta? Eu vou te dar três alternativas Foi o Diego Hipólito Letra B Foi o Deverson Cruz Deverson Cruz, é isso? E letra C foi o Roberto Hipólito Qual atleta brasileiro subiu no ponto mais alto do pódio em uma competição nacional? Eu vou chutar na A Você vai chutar na A? É Ô, Drica, ela vai acertar, Drica? Eu, eu acho que vai Fiquei meio em dúvida, assim, entre A e a C O Rick que gosta muito de esporte O que você acha, Rick? Ela vai acertar? Ela falou na letra A Valendo o CD da banda Tá Na Cara Não pode ensinar, só dizer, ela vai acertar ou não? É? É, Drica? Se a Riquelme fez assim É? Se eu vou perguntar Quer trocar ou não? Não Não quer trocar? Vai tentar na letra A mesmo, não é? Mas eu acho que ela vai acertar, né, Drica? Vai sim O grande atleta é Diego Hipólito, né? Hipólito, isso Roberto Hipólito não tem, né? Não, Diego Que é irmão, eu acho No Deverson Cruz é outra coisa É outro tipo de esporte que ele faz, né? Inclusive ele é irmão da Daniela Hipólito, né? Em competição internacional, não é? Vamos lá Deixa eu perguntar pra Cris Cris, põe na tela a resposta exata Acertou, Jani? E olha Valeu, viu? Que sorte sua, não é? Vai levando pra casa O CD da banda tá na cara Quando eu posso pegar, Janete? Olha, você pode vir pegar amanhã à tarde Tá bom Tá bom? Tá Um beijão pra você, Jani? Não deixa de vir, tá? Porque senão você perde Tá legal, tô muito feliz de ter conseguido participar do programa, viu? Obrigadão As minhas amigas também estão assistindo nesse momento A Kétina, a Perla, no bairro do Muca Como é o nome delas? A Kétina e Perla Tá bom Então beijão pra elas, tá? Boa Tchau Tchau Olha Cris, toma uma atitude Cris Toma uma atitude na vida, por favor Passa lá na loja Atitude Tome uma atitude Atitude em todos os momentos da sua vida Pense, vai pro beat country Passa lá na atitude Vai pra saudosa maloca Passa lá na atitude Vai para o cinema Passa na atitude Olha, atitude tem roupas femininas Roupa masculina E roupa também para grávidas E roupa para crianças É Roupas em todos os tamanhos Tamanhos especiais Atitude fica na matriz A matriz fica na rua Tiradentes Com a Cora de Carvalho Número 809 E o telefone é 3225-4501 Atitude tem roupas para formaturas Também casamento, batizado Para ocasiões especiais mesmo Vai ter aquela posse Você vai ser aquele candidato Amanhã é aniversário da deputada Quer uma roupa esperta, social, bonita Passa na atitude Quer aquele salto, plataforma também bonito Bem alto Vá lá Tem acessórios também, né Janete? Roupas e acessórios Tem também Sapatos Sapatos Para você e para o seu maridão Ou para o seu namorado Olha, também tem atitude filial No Araraicente Primeiro piso Logo na entrada À esquerda, tá bom? Telefone 3217-2403 Tome uma atitude na vida E vá na atitude para você ficar bem mais elegante Não é isso, Drica? E a música? A música do Bruno e Trio É o que vai, não é? Fazer o seu domingo ficar bem mais alegre Domingo agora, Bruno e Trio Vai, Drica Solta o batidão aí pra gente O melody, não é? É só no batidão Domingão você não pode perder Bruno e Trio É a grande atração lá da Beat School de Clube Domingão Solar na Beat School de Bruna e Trio Vem aqui, Bruno e Trio Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher É Domingão Bruna e Trio Na Beat School de Vem no meu colo Vem, menê Vem aqui, meu nenê Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Com certeza, não é? Vai ser sucesso Pega o microfone e vem cá, Josimar Me conta, o que você acha desse ritmo gostoso aí do Bruno e Trio? Você conseguiria cantar uma música do estilo dele assim? Porque é difícil fazer esse tom de voz assim, não é não? É verdade Inclusive, Janete, essa música está no repertório do Sul do Norte Que sabe que o Sul do Norte é versátil, né? Sim E a gente tem a felicidade de tocar essas músicas Você consegue fazer essa voz assim também, igual a dele? Mais ou menos A gente vai tocar em sequência assim pra você ver Porque tem umas músicas bem bonitas mesmo do Bruno e Trio Mas tem umas assim que parece que ele está assim muito feliz Muito feliz Não, ele é um cara muito feliz na escolha do repertório dele Né, Drica? Que ele está feliz assim, né? Ai, vem, vem pro colo, vem mamãe e tal Essa aqui, olha Vem meu neném e tal Ele está assim Vai, Drica, vai lá Olha a Drica aí Como é que ele faz, Drica? É o sentimento que tenho por você Ele canta com a alma, né? Com a alma, é Ele canta sempre pensando em alguém, com emoção Ó, você é a dona do meu sonho Olha a boca da Drica aí, olha Você parece criança Focalizar agora bem de perto a boca da DJ Drica, olha Não pode Você parece criança aí, Drica Precisa aprender o quê? Eu vim até de boné hoje, né? É Mudar um pouco o visual Mas ó, tem uma mensagem aqui dizendo assim Janete, aqui na Avenida Taíde Teive Entre o Demar Maia e Santos Dumont Tem um terreno baldio, contendo uma floresta E muito foco de dengue O dono se chama Eu não vou falar o nome do dono, né? Ele trabalha na CEA Janete, puxa a orelha dele, mas eu puxar a orelha Por favor, Janete, ajude a gente, né? Beijo dos moradores aqui da Taíde Teive Bom, então a gente vai solicitar aí, né? Esse apoio pessoal da saúde Dá uma passadinha aí na Taíde Teive Entre o Demar Maia e Santos Dumont Pra verificar esse terreno que está, né? Baldio Um terreno, né? Cheio de mato E os moradores estão Aqui denunciando através do nosso programa Que tem foco de dengue lá E dengue não é de brincar não Se você brincar com a dengue Ela te leva Você quer ser picado pela dengue? Mas de maneira alguma Claro que não, né? Pela dengue não, pelo mosquito, né? Que a dengue não ferra, ela leva Ela leva, gente A dengue não ferra, quem ferra é o mosquito A dengue pega você e, ó E é tão fácil de cuidar, né? Na sua casa, né? Pois é, tem que cuidar, né? Verdade Voltou com mais força a dengue Vamos prevenir, vamos, né? Porque pra remediar é bem pior Então, beijo a todos os moradores E vamos pedir aí Ao proprietário do terreno da Taíde Teive Ele trabalha na Sé Eu não vou falar o nome dele Mas se daqui com mais uns dois dias Ele não for lá, né? Não, vamos dar o prazo pra ele Até segunda-feira, né? A gente fala o nome dele Aí vai chamar o nome dele pra ele ir lá Verificar o terreno dele, tá bom? Aqui também, Janete, boa tarde Me dá cortesia da saudosa maloca Pois eu quero levar a minha esposa Na sexta-feira Para comemorarmos 20 anos de casados Beijo do Nelson Ferreira Do bairro do Beirol Que legal, né, Josimar? 20 anos de casado, né? É uma história, é uma história, Silvio Tem uma história pra contar Tem que comemorar mesmo Tem que comemorar mesmo Eu acho interessante que na saudosa Sempre alguém leva, assim, a pessoa Pra comemorar alguma coisa Mas eu acho que não tem só que comemorar, não Tem que bebê-morar também, né? Bebê-morar, né? Muito bacana isso Comemore na saudosa Vamos lá relembrar, né? Bebê-cair, levantar Não pode Bebê-cair, não pode Tem que bebê-morar Ficar mais ou menos, né? Moderar Moderar Moderadamente Já pegou essa música? Ei, Josimar, já pegou o Bebê-cair? Quinta-feira vai estar no repertório do Show do Norte A gente tá tirando essa música Pra cá ainda não dá ainda pra contar Não, pra hoje não Mas na quinta-feira, quando a gente tiver aqui A gente vai tocar ela Bebê-cair, levantar de quem? É da banda Reprise, né? Reprise, reprise Banda Reprise, rapaz Viu só? Tudo de bom Vamos embora, Bebê-cair Levantar, Bebê-cair Joseli, meu beijo pra você Joseli Dias do jornal Aquele jornal que faz a notícia do jeito que você quer O tabloide Já nas bancas, a partir de amanhã Com detalhes de tudo que você quer saber Naquela notícia, do jeitinho que você quer Jornal ou tabloide Deixa eu fazer o seguinte Tem gente na linha, na Drica Tende pra mim Vai lá Vamos lá Oi Oi Com quem eu falo? Roseli Roseli? Isso Tudo bem, Roseli? Tudo ótimo Qual o seu bairro, hein, Roseli? É, Novo Horizonte Novo Horizonte? Isso Tá tudo legal por aí? Tudo ótimo Falando com você, melhorou ainda Foi? Verdade Deixa eu te perguntar uma coisa O que você quer ganhar no programa? Quer ganhar CD? Quer ganhar cortesia? Quer ganhar cortesia Roseli, é? Joseli Roseli Drica, tu tá muito dada Ela nem pediu, tu já tá dando Pois é, Janete Deixa ela pedir primeiro, Drica Ela fica oferecendo Tu queres, tu queres De primeira, né, Janete? Não é, Roseli? Não é assim, né? Não pode oferecer Deixa ela pedir, que dá mais gosto Então tá, Janete Não é, Josimar? Pedindo, né? Deixa ela pedir, Drica O Neivaldo que mandou, Janete De vez em quando Tu puxa a orelha da Drica Não deixa ela ficar oferecendo Deixa o povo pedir Ele falou pra mim Que ela é uma criança ainda, sabe, Janete? Não pode dar, né? Não pode Joseli Roseli Ah, Roseli Joseli é o do jornal Tabloid Roseli, então você quer ganhar? Uma cortesia Duas cortesias pra saudosa maloca Pra saudosa Ó, então tem eu que tenho que dar pra ela Agora é você que tem que dar pra ela, né? Tem eu que tenho que dar, viu? Mas eu nem ofereço Então ela está entregue pra você Olha, Roseli Você acaba de ganhar duas cortesias pra saudosa maloca Tá bom, minha linda? Muito obrigada Beijão Você tem o prazo até amanhã Dezoito horas pra vir buscar Tá bom Abraço, Janete Outro Tchau Tchau Legal, né? Essa galera linda que liga, participa com a gente, né, Josimar? É muito gostoso, Janete Nossa Que legal Vamos cantar, Josimar? Vamos fazer uma sequência aqui de melody aqui pra rapaz Que a gente nunca tocou aqui no teu programa, né, Janete? Melody tá não, né? A gente vai tocar um melodizinho assim Então vamos lá Bandação do Norte No ritmo do Brega Melody Som Uhul E vamos lá Bota pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa, eu sei o que você quer Você quer um homem que te faça amor Vem no meu colo, vem Vem aqui meu nenê Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer sonhar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem E eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Abração pra rapaziada lá na lançonete do açaí Meu amigo do Tóia, Donana, Tiganá, Nenê, essa turma toda aí Show do Norte Volta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa, eu sei o que você quer Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu colo, vem Vem no meu colo, vem Vem aqui meu nenê Eu só quero te dar amor Iê, eu não vou te machucar Eu não vou te fazer sonhar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem E eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Fazer mais uma assim no sequência Um abraço pra minha comadre Simone Lá no Colonial Quilos Valeu Me perdoa se enfregui pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te quero Esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Desculpa se eu fiz a te fazer não sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída é só você terminar Eu sei que eu tô triste a te fazer não sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída é só você perdoar Perdoa Se enfregui pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Perdoa 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 Banda Show do Norte Rapaz arrebenta Arrebenta coração É sexto agora Na Saudosa Maloca Com o Valdo César e Rafa O galã da saudade E amanhã que vai estar aqui com a gente É Ronaldo dos Teclares e Rafa Viu É o cara também E na quinta-feira já tá ele aqui Valdo César Fazer mais um Vamos lá Mais um 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 Tá lindo Tô gostando Olha Dá pra cantar também Na Saudosa É uma sequência dessa Viu Tá legal Sinto no ar Do coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai te levar Na Amazônia, no Brasil inteiro Ei, guri Pode acreditar que ele é poderoso Poderoso rubi Ei, guri Até o Júnior considerado Júnior Moreno E o Mestre Gilmar Você vai voar Rubi Faz a pedra Eu tô falando do poderoso rubi É um show de som E contagia É a multidão Venha sentir a emoção da nave Faz essa pedra Amar de meio cego Conquistando teu coração Com rubi Com rubi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te encantar Com rubi É mais gostoso O quadro de agata Que veio pra falar O batidão É um show do norte Ao vivo Vem fazer a pedra Sinta no ar No coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Na Amazônia Pro Brasil inteiro Rubi É a multidão É a multidão Venha sentir a emoção da nave Faz essa pedra Amar de meio cego Conquistando teu coração Eu tô falando do poderoso rubi É um show do norte É um show do norte Que contagia É a multidão Venha sentir a emoção da nave Faz essa pedra Amar de meio cego Conquistando teu coração Com rubi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te encantar Com rubi É mais gostoso O quadro de agata Que veio pra falar É nessa sexta E sábado Na saudosa maloca E o show do norte Mauro vivo Ok Valeu Olha que sequência gostosa Hein, Drica Mas olha Seu au As coisas estão aqui Indo de vento em poupa Até o nosso Luiz Trindade O Nezinho O Nezinho Tá assistindo a gente Nezinho Zé de Banda Um beijo pra vocês Faz sucesso todos os dias Na rádio Acordando a galera E ele passou uma mensagem Pra Drica Olha só Pra mim Oi Janete Você é demais E a DJ Drica É demais dada Ela é dada Minha mana Beijo Luiz Trindade Beijão pra você Luiz Trindade Luiz Trindade Que faz assim A manhã Ficar bem mais alegre É Acorda você Com aquela alegria Ele e o Zé de Banda Ele chega de Zé de Banda De batelão Todo dia Vem de batelão Qualquer dia eu vou trazer o Luiz aqui Que é o Zé de Banda E o Não É o Nezinho Tá bom Beijão pra você Luiz Também pra tua esposa Não é E toda a sua galerinha E seus filhos Oi querida Janete Mande um alô Para Glauci Em Santana Na área portuária Ela manda um beijo Para o Cleiber Cleiber Lá na escola Então um beijo Para o Cleiber Que a Glauci Tá mandando Tá certo Janete Eu posso declarar Meu amor Diz pra Edilene Que eu amo ela Mas rapaz É que ela É a razão do meu viver Eu só vivo pensando nela Por favor Janete Agora Mas eu não tô dizendo Ele não se declarou Ele declarou E não botou o nome dele Não é Drica Pode uma coisa dessas Janete Pede pra Banda Show do Norte Cantar a música Mulher Ingrata Ó Mulher Ingrata Tá no repertório pra hoje Pra cantar a música Da Mulher Ingrata E manda um alô Pra minha irmã Que passou no vestibular Da Unifap Pra Direito Assina Francis Adria Sobrinha do Castanhal Então Francis A gente vai cantar aí Né A gente não Ele vai cantar A música Mulher Ingrata Oi Janete Assistimos todos os dias Do seu programa Quero ganhar cortesia Pra Encantar Né Eu e meu irmão Vinícius Beijo Vanessa Tavares Picanço Tenho seis anos Meu irmão tem quatro Ela quer Acho que deve ser Pra o filme Encantada Né Isso Encantada Então vamos dar pra ela Né Pra Vanessa E pro Vinícius Duas cortesias do novo Cine Imperato Né Agora não dá mais tempo Pra hoje Né Seu Raul Encantar É dezenove horas É Já acabou a sessão Então Vanessa A gente vai dar pra você Amanhã Tá bom Você vem amanhã À tarde Buscar Amanhã Último dia já Né Da Encantada Então olha Quem não assistiu Tem que correr Senão não assiste mais Tá certo Vamos fazer assim Falar da Credilá Pra você Drica Tu já foi Você na Credilá Macapá Já fui lá sim Eu ganhei o liquidificador Liquidificador Fala isso Eu tô precisando De um lá pra casa Caiu O copo do meu Quebrou Igual o nosso Lá de casa Quebrou o copo Do liquidificador Lá tá barato Tem promoção Tá baratíssimo Verdade Tem o celular tocando Aqui Pega aqui Esse bichinho pra lá Atende 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 Senão eu vou me irritar Vou me irritar Né Lá tá tão barato Na Credilá Tá tudo mais barato Você foi fazer as compras Com a sua mãe ontem Com certeza Você deve ter Passamos por lá sim Deu certeza Passado lá Deu aquela entradinha Ela falou que era Numa loja simpática Aí eu falei Mãe, irmã É simpática Aí eu pensei A loja mais simpática De Macapá Então vamos aqui Mãe Lá na Credilá Comprar um liquidificador Tá certo Então olha Loja Credilá Macapá Tem tudo para o seu lar Né Eletrodoméstico Eletroeletrônicos Também Telefone sem fio Você também encontra Na Credilá Macapá Aquele barbeador elétrico O Neivaldo usa barbeador elétrico Ou ele usa Prestobarba mesmo Ele usa elétrico também Usa Porque lá tem aquele Barbeador elétrico Que é tudo de bom Acabou aquela arrumação De estar ali com o Prestobarba Agora você pega Joga fora É mais rápido também É mais rápido Vem cá, Lini Vem cá Senta aqui Vem pegar um biscoito aqui Vem Não quer? Então tá bom Então deixa eu terminar De falar aqui Da Credilá Macapá Porque a banda Show do Norte Já vai já já Cantar mais Para encerrar o programa De hoje Que amanhã Tem Ronaldo dos Teclares E Rafa aqui de volta Não é? Ó A Credilá Macapá Fica na rua Cândido Mendes Bem no centro Do comércio Bem no centro de Macapá No coração de Macapá E o telefone de lá É bem fácil Para você ligar E já ficar sabendo Das promoções Lá da Credilá Macapá As promoções de final de ano Ainda Não é que Restaram no estoque Tá tudo em promoção Dá uma passadinha lá A Credilá fica na Cândido Mendes 1517 No centro de Macapá Se eu fosse você Eu passava lá É Dá uma passadinha lá Vai lá Vai lá que eu vou Eu vou E você vai Drica Também Vou lá sim Já fui Dar uma passadinha Um beijo Para toda a galera Todos os funcionários Todos os funcionários Da Credilá Macapá Todos ligadinhos A gente chega lá Drica Todos os televisores Assim ligados Somente no canal 24 Só é permitido Só pode Só da Janete Silva Só pode Canal 24 Janete Silva Só pode Só pode É Então um beijão Para toda a galera Da Credilá Macapá Bom Josimar Vamos continuar aqui Né Vamos continuar Cantando Porque o programa Está chegando ao finalzinho Eu já vou me despedindo Por aqui Drica E você Eu também né Também Acho que eu vou No cinema hoje Pois Deixar um grande beijo Para todo mundo Que ligou Participou Um grande beijo No coração de vocês Fiquem todos com Deus Tenham uma ótima noite E lhe vejo amanhã Aqui Janete Silva E DJ Drica Com certeza Cedo amanhã Tá Drica Hoje o veio né Aí não deu para chegar Um pouquinho mais ele Tá certo Eu vou me despedindo por aqui Mas eu quero mandar O meu beijo A todos os garçons Da pizzaria Zero Grau Né Também todos os cozinheiros Né Toda a galera aí Né O pessoal do escritório Balconista Também Né O barman Todos aí Da pizzaria Zero Grau Assistindo a gente Né E já esperando por você Porque todos os dias Funciona a partir das 18 horas Faltam 5 minutinhos Já estão aguardando por você Então um beijo Para passar o sono Porque eu não deixo ninguém dormir A Drica também não A gente não deixa O show do norte Idem Ainda mais quando ele toca Aquela música lá Como é que é Tchan 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 É tchan 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 É tchan tchan Pode ser rá Essa música Já tá no Ó Tá no ponto É Tome 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 É legal ele dançando Essa música Ele faz muito legal É já tá a cara do Josimar Essa música Ele aprendeu já a coreografia Chegando no forró Do sentido de fica lá E Tome 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 Ele aprendeu contigo Viu Meloda Drica Vamos cerrar o programa de hoje Cantando Tome 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 Vamos lá Meloda DJ Drica Vem pra cá gatinha Cadê a Gil Pra vir cantar aqui com ele Eu gosto de ver a parte Que a Gil canta Que ela diz assim E eu pego você também Vou deixar você molinho 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 Vai deixar Tchan 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 É tchan tchan A Gil fala mesmo Tchan tchan Ela vai te pegar No traço E vai te deixar bem molinho Viu Vamos tocar um forrózinho Porque agora é tchan Josimar Uh Não maestro Não maestro Segura aí maestro Para JP Segura a onda Segura a onda Para JP Deixa eu primeiro me despedir JP Já quer logo tchan 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 Calma JP Olha A Nandinha ainda tá pequenininha Menino É tchan 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 JP Vai com calma JP Por favor Olha a pensão alimentiva Olha como ele tá vermelho Ficou vermelhinho Agora tu já sabe Como é pra ver Se ele tem sangue ou não É tchan 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 Até a Aline Tá se abrindo ali Da música É tchan 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 Né Aline Beijo Macapá Boa noite a todas Amanhã Se Deus quiser A gente tá de volta Mais uma vez Obrigada a toda A nossa produção Do programa Beijo pra Aline Pro seu Raul Silva Pra minha mamãe Que tá me assistindo Pra Dona Maroca Também né Dona Maroca Eu vou contar um segredo Pra vocês amanhã Da Dona Maroca Segredo da Dona Maroca Ela que Dá uma benzidinha Assim na Janete Silva E ó Né tudo Tá tudo de bom Olha Josimar Beleza Beijo pra você Pra Gil Pro JP Obrigado Obrigada por tudo Tá Quer dizer que foi Uma das horas mais alegres Nessa semana Foi essa de hoje Aqui É muito bom Então vai lá É tchan tchan Vamos lá Com o pai de JP Vamos lá vai JP Vai 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 lá Drika Chegou Drika Mas se eu te pego Do meu jeito Do jeito que eu tô afim Tchan, 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 quero ouvir seu fogadinho Tome, 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 amor, sua danadinha Tô desejando você, seu tome pega você É tchan, 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 deixo você bem mole É tome, 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 amor, seu danadinha É tchan, 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 deixo você bem molinho É tome, 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 tome amor, seu Dama D Show! Nesta quinta-feira é o Som do Norte e banda Mirage no Forró No City Alô, nação Forrozeira Vai, vai Mas eu te pego do mesmo jeito, do jeito que eu tô afim É tchan, 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 tchan Quero ouvir seu fungadinho, se você disser que sim, rei meu gostosinho É tome, 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 tome a moça danadinha É tchan, 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 quero ouvir seu fungadinho É tchan, 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 tchan Tome, 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 amor, seu damadinho Tchum, 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 deixo você bem mole Tome, 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 amor, seu damadinho Show É o show do norte Ó, viu? Epa Valeu Macapá Valeu Macapá É JP nos teclados agora Vamos fazer o forró, vamos cá Janete Epa Dá-lhe forró, Zé R Raul R R R R conservation Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho